O que você aprontou aí? Torci. Ai, moleque. Ai, você me ajuda, tira aqui. Bruno, socorro. Não, não é ela, não. Tá doendo muito? Tá doendo, viado. Tira aqui, Brunão. Consegue? Ai, meu Deus do céu. Thiago, do céu. Falei pra cima, mano. Também já veio cambaleando lá de cima, Thiago. Mano, do céu. Ai, Bruno. Ai, meu Deus. Ai, viado. Ai, mano, eu não vou mais embora. Esse aqui? É, bem no canto, assim, ó. Do pé. Já tava zoado, mano. Eu fui pisar aqui, ó. E o outro? Você tá de boa noite? O outro tá doendo as pontas. Ajuda a tirar essa... Olha a grossura que tá o outro. Mano, é fácil não, mano. Só ajuda. Devagar, viado. Puxa, vamos puxar. Ai, ai, ai. Ai, Teco. Teco, você tem que filmar. Ai, ai, Teco. Ai, não quero ir mais. Os momentos de sofrência tem que ser filmado. Tá forte. Só falta duas horas pra chegar lá. Tá de boa. Dá uma descansada agora. Espera um pouco. Nossa. Ai, tem gelol? Não tem gelol aí? Vixi, tá lá com os outros moleques. Eles tão longe. Ajuda a levantar aqui, ninguém. Ai, Teco. Nossa, eu vou falar pra você. Eu não sei nem como que eu consegui chegar aqui. Eu tenho que fazer agora. Eu tenho que esperar. Nossa, tá enchendo, mano. Tá vendo? Tá enchendo. Ai, Teco. O que é que chamou? Bombeiro? Eu vou nas costas. Mercado. Bruno, é forte. Você tá louco. Eu caí aqui, ó. Comecei a chorar. Eu falei assim, vou gravar o vídeo seu. Então, começa. Vamos gravar, né? Deu ruim, deu merda. Eu gravei em um vídeo só. Subindo. Subindo. Não tinha nem mais o que. Esse ano deu ruim. Deu ruim, mano. Olha lá, ó. Como que já tá enchendo? Tá enchendo na hora, mano. Nossa, velho. Eu já tava ruim, galera. Falta pouco. Você acha que você é ruim? O primeiro vídeo que a gente fez, meu pé inchar muito, ó. Falta só um pouquinho, Tiago. Olha que diferença, mano. Desse pé pra esse? Já, já. Esse fica doendo também. E aí eu fico forçando até baber, hein? Tem água ali, Bruno. Pega água. Tá bem ali, ó. Em cima dessa mochila aí, azul aí, ó. Primeira bolsa. E aí eu vim assim, ó. Falei pros moleque. Deixa eu ir na frente, mano. Daí vocês vão seguindo o meu ritmo, tá ligado? O que aconteceu, Tiago? Torci a bolsa do pé, Viagra. É nada. Nossa Senhora. Eu tava lá na frente. Nossa, Viagra. Eu acho que eu tenho uns kits aqui de primeiro socorro, esse bagulho. Tá com você? Acho que tá comigo. Nossa, levou sorte. Mas como você torceu, velho? Olha as pedras aqui. Roscou aqui no meio da pedra já. Nossa, a gente parece que... Teco, viu? Eu quero sentar o Tiago que tá. Torce o pé também. Eu ouvi, tava lá na frente. Eu ouvi você gritando. Deu merda, não sei o quê. Eu achei que tinha quebrado, Viagra. Achei que tinha quebrado. Você é louco, Viagra. Ele já tava lá na frente, mano. Ai, dói, Viagra. Passa, Viagra, passa. Sem dó. Tem uma faixinha aqui, ó. Se você quiser passar também. Aí, ó. Tem que ter faixa. Faça. É bom que retenha o... Ai, Teco. Eu não tô conseguindo mexer, Teco. Ai, Viagra. Eu sei o que você é usado lá. Eu vou falar pra você. Eu vi sofrer. Eu vou falar pra você. Eu não sei nem mais o que tá trazendo a gente de baixo aqui, velho. Rapaz, nem eu sei. Mas a chovera faltou pouco. É, foi. Já tá 5 horas descendo isso aqui, velho. Os bonecos tão demorando um pouco, porque o Gui tá um pouco mais atrasado, tá ligado? O Gui tá muito, tipo, exausto, tá ligado? E a gente veio na frente, paramos na bica, esperamos ele. E a Rona falou, ah, mano, vou esperar meu irmão mais um pouquinho. Você tava com ele, né? Aí a gente se juntou todo mundo. Como a gente já tava, tipo, 10 minutinhos esperando, a gente falou, então a gente vai indo devagarzinho. Falta o quê? Uma hora e meia agora? Duas horas? Por aí. Quer chegar lá embaixo? É. Já não tem mais a parte difícil. Não, agora é só caminhar. Imagina se tivesse torcido lá em cima, então, descendo aquelas pedras. Ah, ia ter que carregar no colo. Não, ia ter que carregar no colo. Galera, vocês não fazem ideia do tão perigoso que é. Ninguém aqui tem preparo pra nada. Ó o Gabs, mano. Todo mundo ficou brincando, né, Gabs? O Gabs tá mais gordinho, falou assim, ó, não vai subir. Não vai. Primeiro dia ele não foi, porque ficou com o Gui. Porque o Gui não conseguiu subir. Quatro horas da manhã, o filho da mãe acordou. Foi seis e meia, ele tava lá na barraca com a gente. Xão mesmo, mano. Não, viado, ó. Representou, mano. Agora o Brunão, né, Brunão? Nós tínhamos treinando tudo e ainda assim, então perdão. O Teco? O Teco. Todo mundo elogiou o Teco. Ele subiu fumando vapor, esse vagabundo. Fumou, subiu fumando vapor, desceu fumando vapor e veio na frente de todo mundo. Ó, a gente trocou de bolsa. O Teco tá fazendo assim, duas horinhas de cada um. Porque a bolsa tá muito mais pesada por causa da barraca e das coisas. Que filho, jogou a barraca e disparou na minha frente. Marcha, filho. Não tô, galera. Esse pé, esse pé não tem mais sangue. Esse pé aqui morreu. Tá muito lichado. Esse aqui morreu. Aí agora vem, eu tô forçando muito esse. Eu já tava vindo mancando assim, ó. Aí você jogou a força pra cá. Aí joguei a força aqui, hora de pisar aqui, ó. Dobrou. Você vai ter que aguentar pelo menos uma horinha já pra ir embora. E a arde se ligar logo, né, velho? A arde, mano. É normal. Não é pra arder só quando tem machucado. Então, mas você machucou. É porque é o músculo, né? Olha lá, velho, ó. Você tá louco, mano. Olha a veia. Saltando. Ó. É quebrado esse pé, ó. É quebrado também, mano. Vamos ver? Ali, ó. Tem dois pinos atravessados assim, ó. Por isso que dói também, mano. Você vê isso, Pia? Você vê aí dando 360 bikes. Alto, hein? Alto. Pensa num 360. Valeu, Piana. Valeu, mano. Dá essa faixinha, eu vou colocar. Não valeu muito, não. 360 é o quê? É aquele assim, né? É, mas era num dirt. Um dobro humano gigante. Ah, galera. Seguinte, eu vou colocar uma faixinha aqui no pé. A gente começou a gravar esse vídeo pra vocês. Não teve ninho, não teve nada. É, vambora. Vamos ver se a gente consegue chegar agora. Vou ter que atrasar um pouco mais os moleques aqui, porque eu não vou conseguir correr. Então vamos na moralzinha, fechou? Eu trago mais notícias pra vocês. Se eu chegar. Vem, Thiago. Leia isso aqui. Nossa. 100 metros. Viado, eu não vejo a hora de arrancar isso. Caça essa mochila aí, ó. Me jogar. Nossa, nem me faz. Fazendo a ajuda. 100 metros, certo? Vem. A liberdade vai cantar. Vem. Vamos ter... Bora. Não vai chegar, mano. Vai conseguir. Eu vou conseguir, mano. Eu acho, velho. Já fiz o mais difícil. O mais difícil... Hã? Você já conseguiu. O mais difícil era subir. O mais difícil era subir, né? Nossa, Tec, de verdade, eu não tô aguentando, mano. Ah, nem eu. Mas não sei o que desceu de lá em cima. Se foi o Thiago Reis. Ou se foi a força de vontade. De verdade, mano. Se você quer testar os limites de saber o tão quanto você aguenta, o tão quanto você esforçar por alguma coisa, sobe o pico do Paraná que você vai ver, filho. Você é louco, mas vamos lá, Tec. Vamos lá, que nós já tá... Chegamos. Bora. Rapaziada. Nossa, eu não tenho palavras pra agradecer esse momento. Chegamos, mano. Deus. Porra, Deus do céu. Glória. Chegamos, Teca? Nossa, eu nem tô acreditando. Nossa, mano. Olha isso, velho. Chegamos, mano. Nossa, senhora. O pé, a bota, o calcanhar, o joelho, a língua. Tudo, velho. Nada funciona mais. Olha, tá todo mundo assim, ó. Olha, olha, olha. Você é louco, velho. Nossa, Breno, olha. Eu não sei se eu ando já nessa água, mas tá zero grau essa água. Galera, chegamos no destino. Renato, os moleques tão descendo. Tão, ó, seis, sete minutinhos só atrás da gente. Pouquíssima coisa, mas numa trilha é muita coisa. E, mano, tamo ali, ó. A van tá aqui. A van tá aqui. Será que é o mais importante de tudo? O que, né, nego? Todo mundo chegou bem. Todo mundo chegou bem e um desafio foi cumprido, né, mano? Nossa, você tá louco, viado. A gente não tinha preparo nenhum. Olha que delícia, amor. Ai, cadê a picanha? Eu quero. Nossa, eu preciso almoçar, mano. Eu não aguento mais comer capnux e bolachinha e miojinho. Você é louco, mano. Vamos pra casa, vamos chegar, tirar essas coisas. E, mano, depois tem que fazer uma oração pra agradecer de novo. Porque, olha, o perigo que a gente passou. Não vou falar a verdade pra vocês, viu? Não foi fácil, mano. Não foi fácil de verdade. E alto, né, mano? E alto, mano. Nossa, 1.877 metros. Assinei o livro, tá bom? Inclusive, na hora que a gente for terminar esse vídeo, eu vou pedir pro meu editor colocar a parte que a gente chega, mano. Minha reação foi, tipo, demais, tá ligado? Nossa, vamos chegar até a base, ver se eu consigo tomar um banho, tirar isso aqui. É, a gente termina esse vlog aqui, demorou? Galera, tava tomando um banhozinho. A molecada, todo mundo chegou. Graças a Deus, venceu todo mundo de lá, mano. Passei já um negócio aqui no pé já. Tomei um remédio pra ver se melhor isso aqui. Olha lá os caras, ó. Todo mundo, ó. Cochichando, ó. Que legal. Tô zoando o Gui lá, ó. Ó, Gui, ó. Eu quero te dar os parabéns aqui no vídeo. Beijo, beijo. Você não subiu tudo, mas você foi com a gente. Faltou 8%. Faltou uns 10%. Uns 10% faltou. Mas, mano, é difícil mesmo. Gui, se você estivesse no seu estado, você não ia... Ele não ia aguentar subir. Não, mandou mensagem. Não sobe, não sobe. Não sobe, mandou mensagem pro senhor de noite. Aí eu fui de madrugada, eu ia ter um certê... Aqui, ó, o desacertouro de descer. O que que você fez? Ah, fio, tem uma pedra, já tava mancando. E essa perna não funcionava, Dani. A hora que eu vi que eu pisei na pedra, que tem muita pedra, o pé fez assim, ó. Clac. É alto do céu. Eu acho que... O ruim. Ah, não, você fala o pé... Não, não, não foi o pé zoado, não. Ah, não foi o monstro? Não, não foi o monstro. O monstro pode tirar na pedra. Porque eu não conseguia colocar esse monstro na frente, eu só consegui ir com esse. Ah, entendi. Pra não forçar tanto esse aí, eu forcei. Eu não joguei muito, amiga, a perna que eu piquei. Aí torceu, até que tava lá, até que já sacou o celular, já gravei o vídeo. Ah! YouTube é assim, né? Falou, mano. Teve umas oito pessoas subindo no caminho. Você não perdeu essa barriguinha subindo? É alto, não perde, porque ó, tá do mesmo jeito. Só se eu descesse aquela pedra deslizando com a barriga ralando. Olha lá, Dani, você também não aguentava. Fala pra ela, Renato. Você não te engana. Você não te engana. Nossa. Chegamos lá no Getúlio, que já é um pico a vulto. Natomic. Natomic. Que é um pico. Nossa, não vale a pena, mano. Nós tava 10%. 10% Dani. Na entrobo, a gente voltando assim, ó. Socorro! Onde você tava? Como que o aeronave tá longe? Volta pra trás. Força, guerreiro. Foi, mano. A gente pega, mano. Ai, mano, o Renato ficou ficando. Foi, foi nas cameras. Eu tô começando, começando. Será até fora? Mano, já tá quase anotecendo. A gente encontrou mais dois. Ai. Puta. É muito lindo. É tão lindo. É que o meu poder tava chegando, mano. Não chegava nunca. Quando a gente chegou, 80% nós já não aguentávamos. Aí daí é feito assim, é pra ser assim, ó. Aí a gente começou a aguentar caveira. Caveira. É. Aí tem uns corpos, né? Tem pessoas que foram, tipo, o Dugui ficou pra trás. Eu tô lá indo. Eu pensei que ia largar as malas pra trás. Nós pensamos em deixar a barraca, deixar a mala, deixar a bolsa. Até a vida. Mas aqui, ó. Quem não deixou, não é deixar aqui, ó. Eu tô fazendo uns bagulho desde. Eu tô fazendo um monte de coisa. Eu vou tirar o viado no final. Não, mas eu digo assim. Ele não deixou a gente jogar a barraca porque é proibido jogar. Tipo, não pode estragar. Bom, enfim, galera, deu tudo certo. Tá todo mundo chegou. Tá todo mundo bem. Me parece que a gente vai passar mais uma... Ô, Teco, vem cá. Nossa, ó, galera, eu vou... Não, vem aqui. É que não dá pra gravar ali na frente deles, né? É... Ontem à noite, galera, no primeiro vídeo, eu acabei esse vídeo mostrando uma máscara. E eu não consegui gravar, gente. Por Deus que tá no céu. Ninguém gravou nada. Tipo, tava... Não tinha como, né? Chubiscando, não dava pra enxergar nada, 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 nem com farolete. Olha lá, deixa quieto, mano. Aí vim descendo embora. Só que me parece que a gente vai pousar mais uma noite aqui. Mais uma noite. Tá, o Renato, inclusive, né, mano? Né, pra quem não quiser dormir na barraca, não dorme. Quem quiser, dorme. Eu, por mim, eu acho até legal dormir na barraca. Aham, achei. Mas ele já alugou, tipo, outro chalézinho pra gente ali, ó. Tá com esse daqui e aquele ali. A gente vai ficar nesse chalé. É, eles acabaram de buscar comida pra gente comer, almoçar. E mais à noite, falei pro Renato pra gente fazer um churrasco, Teco. Um churrasquinho. E aí, mano, de noite eu vou ver se eu consigo assustar os moleques com a máscara, tá ligado? Porque tem muita gente nova aqui, tem gente... Tipo, não imagina que eu trouxe uma máscara pra brincar aqui, tá ligado? Então a gente vai tentar fazer esse vídeo ainda. Provavelmente quando eu postar o primeiro vídeo, né, Teco? Que é subir a montanha, né? Vai todo mundo comentar. Tiago, assustou os moleques na montanha, mano. Mas eu não consegui, juro. Não dava, não tinha condição. E outra, pra descer essa descida, falar pra você, eu não sei nem como que a gente chegou, Teco. De verdade, galera. Olha, foi muito difícil, beleza? Então, rapaziada, muito obrigado por ter ficado o vídeo até aqui, tá? Vou cuidar aqui do pé, não é nada. Só torcer o outro, na verdade, tá mesmo a bosta. Pra vocês terem noção aqui, ó. Chegou com o meu couro do pé, ó. De tanto que, mano, os meus... Ó, eu nem vou mostrar, senão vocês vão ficar zoando o meu pé, tá ligado? Deixa meu pé quieto aqui, que é pior. Deixa eu com o meu pé. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, beleza? Valeu por tudo. Foi muito gratificante poder chegar até o topo dessa montanha. E eu vou deixar agora um trechinho, pedir pro meu editor deixar o primeiro trecho. Que é quando eu chego realmente no topo, tá ligado? Mas se você quer ver a trilha completa, volta um vídeo pra trás aí. Que vai tá tudo lá bonitinho, certinho, beleza? Rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa seu like. Tamo junto. E, editor, joga pra eles aí um momento em que a gente consegue subir essa mega montanha. Um beijo e até o próximo vídeo. Nossa senhora. Teco! Teco! Cadê você, Teco? Nossa, mano. Você é louco, galera. Olha isso, que perigoso, mano. Só mais um pouquinho. Só mais um pouco, galera. Só mais um pouquinho. Então, vamos gritar junto. Acho que é aqui. Você é louco, velho. Puta que pariu, minhada! Você tá louco! Ganhamos! Bate aqui, Teco. Parabéns, mano. Caraca, velho. Olha onde a gente veio parar, mano. Nossa, velho. Caraca. Os caras estão aqui, ó. Brunão, é aqui, Brunão! Sobe, velho! Meu Deus, mano. Olha isso aqui, velho. Caraca, mano. Olha isso. Meu Deus, mano. Tira essa bolsa. Cê é louco. Cê é louco. Molecada do céu. Eu jurava que a gente não ia subir, mano. Até vontade de chorar, mano. Que bagulho louco, velho. Que bagulho louco. Nunca na minha vida achei que eu ia subir um bagulho desse, que eu ia fazer uma parada dessa. Nunca na minha vida. Eu tô acabado. derrotado. A gente não ia vir, galera. A gente não ia vir. A gente ia parar ali, ó. A gente falou, vamos. Subimos, velho. Mais de 12 quilômetros de chão. 1.800 metros de altura. Concluído, mano. Pico do Paraná. 1.800 metros de altura.